Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que eu pegue a vó Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, rola, até o sonaiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, rola, que hoje vai rolar Tchê, 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 tchê Que hoje vai rolar Gata menina mais tarde e balada Quero curtir com você na madrugada dançar Vou lá até o sol ganhar Gata menina mais tarde e balada Quero curtir com você na madrugada dançar Vou lá que hoje vai rolar Gustavo Lima e você